olá meus parceiros e parceiras do canal do otavinho vamos aos palpites de reforço para ptv também para federal e por hoje no dia de hoje hoje dia 17 dia do macaco macaco errou dia do porco danadinho vem agora né e também dia do cachorro e eu tô com mais palpite no leão então como o macaco já veio o porco já veio então vamos para leão e cachorro não tá aí vou no leão com 62 também vou no leão com 61 as milhares que eu passei em baixo 0462 3374 do pavão 546 do elefante 320 do cachorrão 935 aí da cobra e 3561 do leão é sempre bom julgar valendo o duque de dezena para salvar né tá aí ó alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo a gente pega alguma coisa hoje né ó só obrigado julgar no calo forte abraço a todos aí e boa sorte tchau